Era um Estado que tinha diversas atividades nas suas mãos e não conseguia mais atender com eficiência as necessidades da população. Então o que o Estado pensa? Precisamos diminuir o nosso tamanho e prestar atividades que são essenciais, para garantir a eficiência. Agora, não vamos retornar àquele período inicial do Estado liberal direito, porque aquele período inicial a gente já viu, não deu certo. A abstenção completa do Estado não deu certo. Não adianta o Estado agora ser de novo abstencionista e ponto final. Vamos voltar ao período liberal, só que agora com uma nova cara. Daí o nome hoje do novo Estado, Estado neoliberal. É o novo Estado liberal. Por que Estado neoliberal esse terceiro momento, essa terceira fase, que é a fase atual? Você sai do Estado liberal, passa pelo Estado social, chega ao Estado neoliberal, porque é um novo Estado liberal. Neo, novo. Novo Estado liberal. Você não vai ter mais o Estado agora, como era aquele Estado liberal, um Estado omisso, um Estado, entre aspas, guarda noturno, um Estado que não atua na ordem econômica e social. É um Estado com um novo rosto liberal, porque o Estado agora, ele não vai desempenhar atividades que ele desempenhava no Estado social, mas é um Estado que continua intervindo na ordem social e econômica. Só que não diretamente. Ao invés de criar empresas estatais, ao invés de prestar diretamente serviços públicos, ao invés de fazer o que ele fazia no Estado social, ele volta com aquela ideia do Estado liberal, dele não atuar diretamente na ordem econômico e social, mas atua de forma indireta agora nessa ordem econômico e social. Por quê? Porque o Estado agora vai entrar naquela época de desestatização, de privatização de serviços, década de 90, devolve atividades econômicas para particulares, delega serviços públicos para concessionários particulares, só que ele não volta ao período inicial, ele devolve tudo para o particular, só que agora o que ele vai fazer? Ele continua regulando de alguma maneira essa atividade econômica e essa atividade pública, de alguma maneira, que é passada para o particular. Ao invés de prestar diretamente, ele vai continuar intervindo, só que de maneira indireta. O Estado desestatiza atividades, passa para particulares e, ao mesmo tempo, ele faz o quê na década de 90? Ele cria as chamadas agências reguladoras, cria entidades regulatórias que vão fiscalizar essa atividade que até então ele, o Estado, prestava, mas que a partir de agora serão prestadas por esses particulares. Então, o Estado devolve atividades para particulares. O que você poderia dizer? Voltou ao Estado liberal. Não, não é um mero Estado liberal de outrora. Agora o Estado devolve atividades para particulares, mas cria entidades administrativas, autarquias regulatórias que vão regular, fiscalizar aquela atividade que agora vai ser desempenhada pelo particular. Então, nós chegamos no período do Estado neoliberal, esse é o período atual. E esse Estado atual, que alguns chamam de Estado neoliberal, Estado democrático de direito, Estado subsidiário, Estado regulador, tem várias nomenclaturas para esse Estado atual. Esse Estado atual, ele está inserido em um novo contexto constitucional. É um contexto em que a Constituição Federal está no centro da ordem jurídica. Nós vivemos hoje um período de constitucionalização do direito como um todo, do direito administrativo, do direito civil e do direito como um todo. Todo mundo conhece a expressão direito civil constitucional. Pelo menos já ouviram falar da expressão direito civil constitucional. Qual é a ideia que vem atrelada ao direito civil constitucional? A ideia de que a Constituição Federal, agora, é o centro do ordenamento jurídico. O direito civil, agora, ele passa a ser interpretado, impregnado, por normas constitucionais, diretamente, se for o caso. Olha o que acontece, então, em relação ao direito civil, por exemplo, que é mais fácil de visualizar. O direito civil, que até então era marcado fortemente pelo Código Civil, o direito civil, agora, ele vai ser marcado fortemente pela própria Constituição Federal. Dizia-se antigamente, o Código Civil é a Constituição do direito civil. Vai se dizer hoje, Constituição é a Constituição Federal. Ela é que fica no centro do ordenamento, seja para o direito civil, seja para o direito administrativo, para o direito como um todo. Então, hoje, a Constituição Federal ocupa um centro do ordenamento jurídico, e ela, a Constituição Federal, tem normatividade. E aí eu chego já próximo do que eu quero. A Constituição Federal tem normas, e essas normas têm, portanto, força vinculante. As normas constitucionais, ninguém duvida, não são para inglês ver, não estão lá para decorar a parede constitucional. As normas constitucionais estão lá para serem cumpridas. As normas constitucionais vinculam à atuação do particular e do poder público. Essas normas constitucionais se dividem, basicamente, segundo a doutrina hoje moderna, em regras e princípios. Você tem dois tipos básicos de normas constitucionais. Regras e princípios. É verdade que alguns autores, como o professor Humberto Ávila, apontam também uma terceira espécie de norma, que é o postulado normativo. Mas, comumente, a doutrina aponta duas espécies de normas constitucionais, as regras e princípios. Eu estou fazendo a introdução para chegar no tema princípios. Regras e princípios constitucionais que se diferenciariam de várias maneiras. Uma das diferenças que costuma se apontar entre as regras e os princípios, é uma diferença que foi trazida a partir da doutrina americana do Ronald Workin e da doutrina alemã do Robert Alexey, é uma das diferenças que costuma se apontar entre regras e princípios, é a seguinte. Enquanto as regras estabelecem normas de condutas claramente observadas e claramente, vamos colocar assim, claramente cumpridas, que podem ser claramente cumpridas e observadas, enquanto as regras têm um cunho de detalhamento maior, colocam obrigações de fazer, de não fazer para as pessoas de uma maneira mais clara e objetiva, os princípios determinam condutas de maneira aberta. Os princípios têm uma abertura maior. Os princípios dizem que você deve promover um estado de coisas, mas os princípios não te dizem quais são os meios que você vai ter que utilizar necessariamente para promover esse estado de coisas. Então, olha a diferença básica que esses autores estão apontando para regras e princípios. Enquanto nas regras, você já sabe de antemão o que você tem que fazer para promover uma determinada situação, o meio que você deve adotar para promover uma determinada situação, nos princípios, pela textura aberta, você deixa para o intérprete um leque maior de opções para que ele intérprete, operador do direito, possa escolher um dos meios necessários para promover, no fim, aquela finalidade, aquela situação jurídica colocada pela norma, colocada pelo próprio princípio jurídico. Então, só para exemplificar e não ficar muito teórico isso. Uma regra, claramente, uma regra constitucional. A regra da aposentadoria compulsória. O servidor que faz 70 anos de idade tem que se aposentar compulsoriamente. Você sabe qual é a finalidade. A finalidade é desligar o servidor do serviço quando ele completa uma certa idade. E o meio para se fazer isso é a aposentadoria, quando ele completa essa certa idade, no caso 70 anos de idade. Essa regra não traz maiores dificuldades na sua aplicação, porque ela é mais detalhista. Ela diz quais são os fins que devem ser alcançados, e ela estabelece os meios para você alcançar esses fins. Você vai desligar o servidor do serviço, e o meio para isso é a aposentadoria quando ele faz 70 anos de idade. Isso é uma regra, uma regra constitucional, portanto, uma regra detalhada. O princípio, ao contrário, ele estabelece uma série de situações que você deve promover, mas não te coloca os meios que você deve adotar necessariamente para promover esses fins. Um exemplo que é colocado pelo texto constitucional é o princípio da moralidade. Ninguém duvida que a administração pública tem que atuar de acordo com a moral, com a ética. Agora, o que é atuar de acordo com a moral, com a ética? Existe uma série infindável de situações que podem te colocar numa atuação moral, ou no atingimento da moralidade, e uma outra série infindável de situações em que você pode atuar e violar a moralidade. A moralidade é um conceito fluido. É uma noção que é fluida, é aberta. E, portanto, existem diversas situações que você pode adotar, no caso concreto, para atingir esse princípio da moralidade. A gente vai abordar esse princípio numa determinada aula, e naquele momento eu vou tratar da moralidade, e vou citar, obviamente, a súmula vinculante do STF, que acabou de ser editada, a súmula vinculante número 13, que proíbe o chamado nepotismo no âmbito do poder público. Contratação de parentes viola a moralidade. Vem o STF e extrai do princípio da moralidade essa norma de conduta. Não pode o poder público contratar parentes sem concurso público. Isso viola princípios básicos, como o princípio da moralidade. Então você consegue até extrair condutas do princípio e extrai. Só que o princípio não te fala qual é o único meio que você pode adotar. O princípio tem uma textura aberta, como eu disse. Uma das diferenças também apontadas por essa doutrina, entre princípios e regras, se coloca na própria aplicação da norma. A doutrina costuma dizer, uma regra é aplicada segundo o critério do tudo ou nada. Ou uma regra é válida, ou uma regra não é válida. Uma regra aplicada segundo a lógica do tudo ou nada, dizia lá Ronald Warkin. Por quê? Ou uma regra é válida ou ela é inválida. Você tem duas regras que colidem. Uma regra fale, uma regra fala, você pode pisar na grama. A outra regra fala, você não pode pisar na grama. Qual regra é válida? É uma ou outra. Não dá para as duas regras que são colidentes, conviver ao mesmo tempo na ordem jurídica. Uma regra diz que você pode pisar na grama, a outra regra diz que você não pode pisar na grama. Qual vai ser... E aí